Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Vamos aplausos, rei do rei Estamos em mais um curto de sábado Pessoal que está assistindo na segunda-feira Para nós aqui é o sábado, curto das nove horas da manhã Perdão pela audiência do missionário Falei com ele ontem Vai marcar o retorno no recesso Mas tudo para cima, tudo joinha E aí você vai suportando o pastor Já empurrar por Cristo Vai empurrando com a barriga Mas Deus abençoando bastante Esse dia tem sido dias gloriosos De muitas manifestações do poder de Deus É claro que nós temos saudades Você quer ver ele aqui, mas ele também tem direito Ao recesso e tudo É como você diz, a minha idade vai passando Mas está joia, joia mesmo Com todo o temor a Deus estou falando Então eu quero você ligado conosco Deus abençoando bastante Ligado com Deus acima de tudo Cada manifestação de Deus no nosso meio Que temos visto esses dias De curas, libertações grandes Grandíssimas mesmo E no culto como esse Deus quer operar O que nós temos que fazer? Ouvir a palavra de Deus Não tem fórmula mágica Eu sempre tenho dito para a igreja Que Deus não tem privilegiados Deus não tem queridinhos Deus não aceita abajuradores Não Deus tem aqueles que o buscam Aqueles que o buscam de todo o coração E aqueles que vão diante dele por justiça Vamos ver isso aqui Isaías é o profeta messiânico Capítulo 59 O versículo é o 4 Como é que estamos comparecendo diante de Deus? Pelos nossos desejos Pelas nossas vontades Será que não é isso? Ele diz assim 59 é o capítulo 4 É o versículo Ninguém há que clame pela justiça Ninguém que Nem ninguém que compareça em juízo Pela verdade Confiam na vaidade Andam falando mentiras Concebem o trabalho E produzem iniguidade Misericórdia Nós temos que comparecer diante de Deus Entenda pela verdade Pela justiça Não pelo caso do nosso desejo Até as nossas vontades Às vezes nós queremos Algo que é nosso Não é pecar menor Não adianta pedir pecado para Deus Que Deus não vai atender Na verdade Não adianta Não confunda Deus com demônio Você tem que comparecer diante de Deus Não pelos seus desejos Pelas suas vontades O apóstolo Paulo Fala aos romanos Capítulo 10 Versículo 3 Ele diz assim Porquando não conhecendo A justiça de Deus E procurando estabelecer A sua própria justiça Não se sujeitaram A justiça de Deus É como a pessoa Que pede a morte Dos seus inimigos Ou pelo menos Torce Entenda bem Para que alguma coisa Aconteça com aquela pessoa Ou então até mesmo Pede para Deus Deus pese a mão Sobre essa pessoa Porque ela me prejudicou Deus coloca um mal Na vida dela Deus não vai fazer isso Porque a vontade de Deus É que todo homem Seja salvo E a Bíblia diz Amai os vossos inimigos Nós temos até que amar As pessoas Que nos Se opõem A nós Que nos perseguem Que nos maltratam Nós temos que orar por elas Então duas coisas Estamos vendo Compareça diante de Deus Pela justiça Pela palavra Só aquilo que está escrito O que é justiça? No sentido humano Não é diferente Do sentido bíblico No sentido humano Você tem o que é direito seu O que a lei prescreve A seu favor Entenda? E também você Quando tiver Tem que orar Para que a lei Seja midada dos homens Palavra de Deus Não muda Palavra de Deus É a mesma Então nós temos Que chegar diante de Deus Para aquilo que está Escrito na Bíblia Como o homem Que comparece diante de Deus Por aquilo que está na lei Então ele reivindica Aquilo que é direito dele Que a ele pertence Então no nosso caso Nós só podemos Diante de Deus Aquilo que está na Bíblia Aquilo que está de acordo Com a palavra de Deus Uma oração de 20 anos Qual que é isso? É Gênesis capítulo 25 Uma oração de 20 anos 20 anos Foram 20 anos Capítulo 25 Gênesis 25 19 A saga de um homem Chamado Isaac E essas são as gerações De Isaac Filho de Abraão Abraão gerou Isaac E era Isaac Da idade de 40 anos Eu sempre digo Presta atenção nesse detalhe Era Isaac Da idade de 40 anos Quando tomou a Rebeca Filha de Betuel Arameu de Padam Aram Irmã de Labão Arameu por sua mulher E Isaac Olhou instantemente Insistentemente Ao Senhor Por sua mulher Porquanto era estéreo E o Senhor Ouviu as suas orações E Rebeca Sua mulher Concebeu Parece que foi uma coisa fácil Imagine Depois de Ele casou Com a sua prima A filha do seu tio Lá E simplesmente Era estéreo Mas ele orou E Deus resolveu aquilo Não, não foi fácil não Teve muito tempo De batalha E diz assim E os filhos lutavam Dentro dela Então disse Se é assim Por que sou eu assim E foi se perguntar Ao Senhor E o Senhor lhe disse Duas nações Há no teu ventre E dois povos Se dividirão Das tuas entranhas Um povo Será mais forte Do que o outro povo E o maior Severá o menor E cumprindo-se Seus dias Para dar à luz Eis gêmeos No seu ventre E saiu o primeiro Ruivo E todo Como uma veste Cabeluda Por isso Chamaram o seu nome Ezaú E depois Saiu o seu irmão Agarrado a sua mão Ao calcanhar De Ezaú Por isso E chamou o seu nome Jacó Aí o detalhe Era Isaac Da idade De Sessenta anos Com quantos anos Ele casou? Quarenta Quando ele foi pai? Quantos anos Passaram? Vinte anos Foram vinte anos De oração Mas por que? Ele comparecia Diante de Deus Não pelo desejo humano Que seria um bom desejo Ser pai não é um bom desejo? Não é verdade? Entenda? Ver a sua esposa Ser mãe Quer dizer Realizar Porque é melhor dar Do que receber A melhor coisa É você ver A felicidade de alguém Que você ama Puxa É muito importante A felicidade dele De ver a sua mulher grave Mas não foi por isso Foi por causa da palavra Ele comparecia Diante de Deus Pela justiça Ele comparecia Por algo que estava escrito Algo que tinha sido Estabelecido Não por ele Repito Que não era um mau desejo Ele tinha uma boa vontade Ele tinha um bom desejo O bom desejo De ser pai O desejo de construir Uma família De ver ela se multiplicando Tudo Muito bonito isso Mas ele foi ali Por causa disso Gênesis 17 Versículo 15 Em diante Disse Deus mais A Abraão A Sarai Sua mulher Não se chamará Mais pelo nome De Sarai Mas Sara Será o seu nome Porquanto eu A hei de abençoar E te hei de dar A ti dela Um filho E a abençoarei E será mãe Das nações Reis de povos Sairão dela Então caiu Abraão Sobre o seu rosto E riu-se disso No seu coração Você vê que o Abraão No começo Ele não acreditou Não Porque ele tinha Visto Ele tinha vivido O plano dele O plano de ser pai Ele foi pai com Agar Não com Sara Deus disse Não meu plano É com Sara É com a sua esposa É com ela Que vai ter o filho Mas agora O tempo passou O tempo passa Para todo mundo Na verdade Olha o que o Abraão Fala para Deus Olha o que ele vai dizer Para Deus Rio se disse No seu coração A um homem de 100 anos A de nascer um filho E conceberá Sara Na idade de 90 anos O senhor O senhor está brincando Isso é brincadeira Eu ser pai com 99 Até não é tão difícil Desculpe as mulheres Mas para a mulher É mais difícil ainda Os tempos de ovulação Tudo isso Visitação Já passou Já acabou Abortecimento do ventre de sala O Paulo Ele fala para nós A batalha do Abraão Lá em Romanos 4 Do versículo 17 em diante Ele faz uma figura ali Porque ele não atentou Para o corpo amortecido Nem para o amortecimento Do ventre de sala É assim Deus O senhor está brincando comigo Como é que eu vou ser pai Deus Olha lá A minha velhinha Como é que eu vou Deus 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 trabalha Deus é justo Deus sabe Esse Paulo Fala uma coisa Muito bonita Por isso que a doutrina Da igreja está ali O crescimento Na segunda carta Aos coríntios 3,5 Olha o que ele vai dizer Ele fala isso aqui O que ele fala Não que sejamos capazes Por nós De pensar alguma coisa Como de nós mesmos Quer dizer Puxa Eu vou ser pai com 99 Cara Sossega o facho aí Eu vou falar isso Sossega Já vem Você mãe com 90 anos Calma irmãzinha Não estou falando contigo não Deus falou com Sara O seu nome é Sara Não é O meu nome é Sara Passou Calma É aquela Sara Mas o que eu estou falando isso É muito importante isso aqui Você prestar atenção O que ele vai dizer Mas a nossa capacidade Vem de Deus Não era ele o homem Entenda bem Que seria então Um super homem Entendeu Um super homem Com 99 anos Ser pai Foi com 100 E depois ele ficou viúvo Com 137 E ainda teve filhos e filhas Porque os dons de Deus Era um dom Foi um dom de Deus E os dons são irrefogáveis Mas aqui o mais importante Entenda bem O que eu quero passar O que eu quero dar para você Exatamente Mudando já para aqui O Abraão Ele não acreditava nele Porque ele estava olhando para ele A ver se você olhar para você Sim Se você olhar para a ciência Também não dá Se você olhar para as probabilidades É óbito A ver se olhar para a probabilidade Você nunca vai ser mãe Você nunca vai ser pai Se olhar para o homem natural Não O que você tem que fazer Buscar na palavra Compareça diante de Deus Pela justiça Por um direito seu Vou falar no próximo culto Não dá para falar em tudo Não dá para comer o macarrão Peixe e a feijoada No mesmo prato Mas eu vou falar da viúva Que ela chega diante de Deus E diz Ela chega diante do juiz E diz o que? Faz-me Justiça Ela não diz Senhor juiz Quebra meu galho Senhor juiz Faça-me um favor O juiz não quebra galho de ninguém Juiz não faz favor para ninguém Ele tem que o que? Praticar a justiça Ele tem que agir dentro da lei Então Você não pode pedir o que não é direito seu Eu faço uma petição Que agora Eu quero aquele prédio ali da esquina Para a igreja Não Eu comprei Ele é herança da igreja Eu tenho uma herança Tem um testamento Que alguém deixou para a igreja Não Não tem nem adianto a fazer Entendo? Eu tenho que ir com o meu direito Aqui está E conceberá Sara na idade de 99 anos E disse a Abraão a Deus Versículo 18 do capítulo 17 de Gênesis Tomara que vive Ismael diante do teu rosto E disse Deus Na verdade Sara tua mulher te dará um filho E chamará o seu nome Isaac E com ele estabelecerei o meu conserto Por conserto perpétuo para a sua semente depois dele Quanto a Ismael também tinha ouvido Passa para nós Só quero ficar o 19 que é o nosso versículo Na verdade Sara Tua mulher te dará um filho E chamará o seu nome Isaac E com ele estabelecerei o meu conserto Por conserto perpétuo para a sua semente depois dele Palavras claras Linguagem de hoje Nele Isaac será contada a tua descendência Abraão Então Isaac está diante de Deus Não por um desejo próprio Desejo de ser pai Um bom desejo Isaac está diante de Deus pela justiça Pela uma declaração do Senhor Por uma promessa do Senhor Nele Isaac Seu Deus O Senhor falou para o meu pai Abraão Que em mim Isaac será contada a descendência dele Então não vou abrir mão Eu não vou cometer o erro que ele cometeu De ter filho fora do casamento Vou ficar aqui E ficou Pega a Bíblia Pega uma promessa Reivindique Vá diante de Deus Deus está escrito É eu e a minha casa Deus Os filhos são herança do Senhor Meu filho está no álcool Está amaldiçoado desse vício Porque ele é herança do Senhor Eu quero essa benção É minha Eu não abro mão Deus Eu fui curado pelas feridas de Jesus Estou tomando o remédio que eu preciso Deus Mas eu creio na tua palavra Estou agindo sobre ela Estou andando por fé Em nome Mas vai funcionar Deu para entender? Não chegue diante de Deus Por causa de um desejo seu Que não é errado Mas vá pela palavra Como falou Vamos voltar lá no Isaías No 59,4 O que ele disse para nós aqui? Ele disse então Ninguém há que clame pela justiça É, todo mundo quer Como diz o animador Quem quer dinheiro? Você quer? Mas quem você quer dinheiro? Porque eu quero comer melhor Quero me vestir melhor Quero morar melhor Quero ajudar o meu próximo Mas todo mundo quer fazer isso Por que eu quero dinheiro? Porque eu quero ser coluna da casa de Deus Senhor, porque eu quero testemunhar de Ti Senhor, porque eu sentir que eu vou ser coluna da tua casa Senhor, porque eu quero saúde Claro Eu não quero ficar doente, Deus Não Eu quero porque a tua palavra diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus Por que eu quero meu filho como herança do Senhor? Por que eu quero meu filho sim? Porque ele é herança do Senhor Deu para entender? Vá pela palavra Porque aí Deus vai te honrar Vá porque Deus vai colocar E Deus faz até mais do que pedimos ou pensamos Olha, o nosso amigo Davi Soares Que trabalha muito realmente pela obra de Deus Esteve no México o pessoal Fazendo lá uma campanha Vamos ver o VTzinho do Davi Lá no México Por favor, abra a sua mão, irmão Predique a palavra de Deus Para os irmãos brasileiros No mês de janeiro O doutor Davi Soares Junto com o pastor Henrique Estiveram em missões para lá de especiais No dia 12 Eles estiveram na Guatemala E nos dias 14 e 16 Foi a vez do México Amigos da gente Estamos aqui hoje Diretamente da cidade do México Na capital mexicana A maior cidade do mundo Quase 30 milhões de habitantes E hoje teremos um culto abençoado aqui Nossa sede da Igreja Internacional da Graça de Deus Dirigida aqui pelo reverendo Henrique Monson Seguramente Deus haverá de abençoar Prepare-se Ouça com muito carinho essa palavra E vamos orar juntos Deus haverá de abençoar a sua vida também Em nome de Jesus Quase chegando na capital mexicana Lá do avião ainda Ele avista o vulcão Popocatéple Com mais de 5 mil metros de altitude É um dos vulcões em atividade mais perigosos do mundo A palavra que é viva e eficaz É ministrada com poder Muitos aqui oram com medo de Deus Não tem certeza de que Deus está com eles É preciso ter convicção E como receber convicção? Através da palavra E olhando para ela Vêm exemplos Exemplos de pessoas Que tiveram lutas Que tiveram fraquezas Que foram ameaçados E o Deus sobrenatural E o Deus sobrenatural Veio com um milagre Com uma provisão A palavra de Deus Vai trazer provisão na sua vida E como é lindo ver o entendimento Da palavra produzir frutos Tinha um problema Aqui no pulso dessa mão Faz tempo que não conseguia esticá-la E agora eu estou me sentindo melhor Está melhor agora? Estou me sentindo Eu sinto que está melhor Eu agradeço ao Papai do Céu Louvado seja o Senhor Jesus Glória a Deus Está começando a obra, amém? Graças a Deus É a sua fé A sua fé vai lhe ajudar Olha isso Olha isso Amém, graças a Deus Eu levei um tombo na escada Caí de costas Fiquei ali Mais ou menos duas horas Estendida Eu desmaiei E agora? E também faz tempo que tenho dor No nervo ciático E também nas costas Porque saíram três vértebras E agora? O que Jesus fez por você? Fui curada No nome de Jesus Há quanto tempo a senhora sofre com isso? Há uns dez, onze anos Dez, onze anos sofrendo com isso? E agora pode caminhar sem dor? Sim, agora eu posso Ande, ande sem ajuda Por que não deixa ela caminhar sozinha? Deixem ela sozinha, vamos Não vai acontecer nada Era assim Caminho Olhem, sem dor agora Isso Assim Meus joelhos Há muitos anos E agora Quando estava vindo Para atravessar Demorei muito Porque sinto muita rigidez Mas agora estou me sentindo muito melhor Louvado seja Deus Louvado seja Deus Amém Problema nas articulações e joelhos Uhum E estavam muito rígidos Mas comecei a caminhar Uhum E me senti muito melhor Está sentindo a diferença? Sim, estou Significa que o mal está saindo, amém? Continue caminhando Jesus está abençoando E no ano de 2006 Começou o meu sofrimento nos meus joelhos Obreiro, conta pra gente Desde o ano de 2006 A senhora está sofrendo dos joelhos Sim E agora? Consegue caminhar? Agora eu consigo Isso é muito bom Desde 2006 Fazem 18 anos Jesus está abençoando agora Há muitos anos E ninguém me ajudava Falavam de uma cirurgia Olhe para lá, por favor Eu não queria ser operada Deus fez algo grande na sua vida Continue Ele vai terminar essa obra Em nome de Jesus Amém? Amém Que Deus abençoe a todos A ele toda a glória, né pessoal? Todos ligados Agora vamos ter uma surpresa Eu preparei ontem e vou repetir hoje O que? Nós vamos chamar o missionário para cantar Vamos ficar de pé? Então até aí, maestro Vamos aplaudir o rei do Zeno Catar com o missionário Vamos lá, meu irmão Em uma munhão com Deus eu vou ficar Vou a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Um estilo de louvor Graça e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar Meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar Aqui Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar Aqui Jesus Domingo eu vou cantar Domingo eu vou orar Domingo eu vou Orar Domingo eu vou cantar Santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Pois vindo de louvor Graça e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar Meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou orar a ti Jesus amém você viu? você pensou que o missionário ia ficar de fora? tá aí então vamos aí, mandando a saudade vamos agora entrar pessoal novamente na palavra eu gostaria de falar de Tiago capítulo 2 isso é pra mim e pra você nós temos que nos examinar o que? se a nossa fé não está morta, ok isso pastor vamos lá, porque assim como o corpo sem o espírito está morto assim também a fé sem obras é morta, e nós temos que ver se não estamos deixa a vida me levar e você está indo, está indo e as obras? mas pastor não somos salvos, somos salvos pela fé sim mas não necessárias as obras principalmente para para que outras pessoas entenda bem cheguem até Cristo eles devem ver as obras de Deus na nossa vida e para que as obras de Deus sejam executadas nós temos que fazê-las senão não vai funcionar isso é muito importante nós vamos ver algo aqui que você vai ter comigo primeiro no antigo testamento Josué capítulo 2 Josué é o sexto livro da Bíblia você sabia que o nome Josué a forma hebraica é a mesma de Jesus e Yeshua que é Jeová salvar e diz assim 2, 8 e antes que eles dormissem ela subiu a eles sobre o telhado o que que ela foi? ela foi reivindicar algo ela foi clamar pela justiça por quê? porque ela tinha feito um favor para eles eram espias de Israel que foram olhar a terra prometida entenda? e ela guardou aqueles homens eles seriam mortos pelos homens de Jericó por que que ela fez isso? versículo 9 e disse aos homens bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós por quê? temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saías do Egito e o que fizeste aos dois reis dos aborreus a Seon e a Og que estavam além do Jordão os quais destruístes ouvindo isso desmaiou o nosso coração e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra aí ela pede então eu quero que vocês me façam uma promessa que vocês vão me guardar vão me poupar mas eu não quero só eu não eu quero toda a casa do meu pai a casa da minha mãe também a casa dos meus irmãos a casa das minhas irmãs mas qual é a nossa tônica aqui qual é o que que estamos destacando nessa mensagem ela ouviu falar o que que eles estão ouvindo falar de nós que nós somos faláticos missionário diz que quando começou um movimento vamos dizer pentecostal de cura libertação e tudo as pessoas vocês ouviam falar muitas coisas de vez em quando nós ouvimos o diabo tenta distorcer tudo mas ouviu dizer uma coisa do mundo que é contra fatos não argumentos as pessoas devem ouvir o que que está acontecendo no meio deles olha o meu vizinho foi para a igreja era um beberrão pingusto hoje é um homem sóbrio olha a minha vizinha meu Deus do céu misericórdia mas hoje é uma mulher que só para em casa olha o meu colega de trabalho estava desenganado nós todos nós esperávamos a notícia do falecimento dele de repente ele aparece lá no trabalho e ele diz que ele está bem e o que que ele diz que Jesus o curou o que que eles estão ouvindo o que que eles estão ouvindo é claro que o diabo tenta passar a má notícia não esqueça que nos dias de Jesus falavam dele João 7,12 o que que falavam dele e havia grande memoração entre a multidão a respeito dele Jesus dizia alguns ele é bom e outros diziam não é de engano o povo essas coisas vão acontecer mas o importante é a verdade é mostrar que isso está acontecendo como a Raabe ela guardou os espias ela reivindicou a salvação da sua casa a casa do seu pai a casa da sua mãe a casa dos seus irmãos das suas irmãs porque ela reconheceu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro amigo não é por força nem por violência Zacarias eu dei essa semana Zacarias capítulo 4 versículo de número 6 Zacarias é o penúltimo livro do antigo testamento 4,6 e ele diz respondeu e me falou dizendo esta é a palavra do senhor Zorobabel dizendo não por força nem por violência mas pelo meu espírito diz o senhor dos exércitos igreja nós temos que nos envolver com o Espírito Santo nós temos que conhecer o Espírito Santo quem não é batizado com o Espírito Santo tem que pedir o batismo com o Espírito Santo quem é batizado com o Espírito Santo tem que manter a chama acesa isso é em oração constante nós estamos entenda bem precisando de uma igreja avivada falando igreja da graça no geral igreja evangélica igreja de Cristo por que? por que que nós porque a obra de Deus só será feita pelo Espírito de Deus Jesus expulsava demônios como? Mateus capítulo 12 versículo 26 27 28 26 e se Satanás expulsa Satanás está dividido contra si mesmo como subsistirá pois o seu reino se eu expulso os demônios por Belzebú por quem expulso então os vossos filhos portanto eles mesmos serão os vossos juízes mas se eu expulso os demônios diga pelo Espírito de Deus é consequentemente chegado a vós o reino de Deus não é por força nem por violência é pelo Espírito é o Espírito Santo em nós porque o Espírito Santo em nós nos dá essa capacidade o Espírito Santo João 14 26 o que que ele faz conosco? João 14 26 mas aquele consolador o Espírito Santo que enviará meu nome vos ensinará todas as coisas só basta capítulo 16 versículo 13 mas quando vier aquele Espírito da verdade ele vos guiará em toda a verdade ainda mais atos dos apóstolos capítulo 1 versículo 8 mas recebereis a virtude do Espírito Santo e sermieis entenda quando o Espírito Santo se manifesta com a cura ele não só curou ele deu capacidade a você de ser uma testemunha do Evangelho fulano você não estava eu ouvi falar que você ficou muito ruim olha vou dizer a verdade todos nós esperamos aqui a notícia do seu falecimento o que houve contigo? deixa eu contar para vocês eu fui numa igreja um pastor me visitou um crente me visitou uma pessoa me visitou uma pessoa do hospital orou por mim e eu senti o poder ele disse que era o poder do Espírito Santo ele orou em nome de Jesus e a doença desapareceu é isso o bêbado não vai beber o drogado não vai se drogar o prostituto não vai se prostituir vai as pessoas vão mudar a igreja precisa de ser alivada porque senão ela não vai ter obras e a obra é do Espírito Santo não é a obra da carne a obra da carne não funciona o homem natural diz Paulo 1 Coríntios 2,14 ora o homem natural o que é o homem natural? sem o Espírito de Deus o homem por si mesmo ele não compreende as coisas de quem? do Espírito de Deus porque ele parece loucura não é só cura divina não é só prosperidade é tudo é aquilo rapaz eu vi você conversando com aquela pessoa mas aquela pessoa não te odiava você não odiava aquela pessoa acabou isso é impossível mas isso é loucura como é que eu vou Jesus mandou amar o inimigo como é que eu vou amar a pessoa que falou de mim como é que eu posso amar a pessoa que me prejudicou como é que eu posso amar a pessoa que me deu um calote como é que eu posso amar a pessoa que matou uma pessoa da minha família por quê? porque Jesus mandou porque eu sou guiado pelo Espírito Santo ele me guia na verdade em toda a verdade entenda isso é a obra mas isso é loucura é o homem natural não entende isso o homem natural ele arranja os dentes mas não é que pode não é que pode aprontou tanto agora vai para o céu é o amor de Deus o homem era ladrão era malfeitor mas na cruz ele recebeu a notícia hoje estarás comigo no paraíso a igreja precisa ser cheia com o Espírito Santo uma igreja cheia com o Espírito Santo os demônios são expulsos os enfermos são curados mas o coração do homem é mudado o coração do homem não consegue odiar o coração de um crente não consegue ter ódio de alguém por mais que tenha sido prejudicado por quê? porque ele está seguindo a Jesus Cristo e Jesus quem me segue não andará entre elas nós somos guiados pelo Espírito Santo entenda fazer como a senhora fez que visitou a casa da amante do marido pregou para ela levou ela para a igreja antes trouxe o marido para casa a igreja precisa nós precisamos ô jovem dobre os seus joelhos busca o Senhor clame aos céus eu preciso da tua unção Senhor me envolva Senhor Espírito Santo o Senhor que me ensina toda a verdade eu quero ver os dons do Espírito Santo presentes na igreja eu quero ver a igreja com variedade de línguas para a sua edificação quero ver a igreja com interpretação de línguas quero a igreja com a profecia quero a igreja com a palavra do conhecimento mas como é que pode alguém falou minha vida para ele espera aí esse homem está falando da minha vida não, não é palavra do conhecimento mas espera aí ele me deu a direção certinha como é que eu tinha que fazer é a palavra da sabedoria discernimento de Espírito não adianta querer se fazer de religioso não consegue Deus vai traduir isso ou curas maravilhosas porque são os dons de curar é o dom da fé das operações de maravilhas mas não é só isso no nosso dia a dia eles vão ver amor em nós vão ver alegria em nós vão ver o que? paz em nós vão ver bondade em nós vão ver benignidade em nós vão ver em nós fidelidade vão ver em nós longa-limidade vão ver em nós domínio próprio vão ver em nós mansidão sabe o que é? são os frutos do Espírito a igreja precisa se encher com o Espírito Santo busque domingo esteja na sua igreja é a alegria completa é o dia do Senhor o dia de se envolver com o Espírito Santo nessa igreja sede de São Paulo são seis horários sempre sete, nove e onze prega o missionário esse dia só do reserva logo volta assumir os horários dele sete, nove e onze eu catorze, dezesseis, dezoito entende que eu não vou pastor Gêmeo e outro pastor outra pastora Deus vai fazer tranquilamente vai levantando mais mas não é só aqui em todas as igrejas não é só a igreja da graça todas elas as igrejas é bonito que eu falei as ruas ficam bonitas com aquele povo que vai morar no céu quando acaba o curto está lá o pessoal com a Bíblia hoje tem celular está bom tentar mas todo mundo sabe que é o crente que sai cantando sai louvando a Deus estou seguindo a Jesus Cristo é assim esse é o povo do Senhor nós precisamos nós vamos orar agora para que as pessoas enfermas no nosso meio sejam visitadas para que as pessoas enfermas sejam curadas mas fica o apelo igreja seja cheia com o Espírito Santo porque as obras apareçam porque a obra não é da carne nem do sangue é do Espírito Santo fiquem de pé por favor olha quando acabar a oração vai ter uma unção de Deus sobre todos aqui nos visitando quem não está andando vai andar creia nisso quem está com dificuldade de se movimentar vai se movimentar quem está com nódulo no tumor Jesus vai fazer maravilhas primeiro não se coloca um vinho novo no odre velho se você ainda não entregou a sua vida para Jesus entregue receba Jesus no seu coração para você ter Jesus morando em você basta que você creia que Jesus morreu pelos seus pecados basta que você creia que Jesus venceu o inferno e a morte me salve ele vai te salvar você em casa por alguma emissora pela rádio pela TV pela internet faz esse convite Jesus entra eu quero o Senhor comigo ele vai te salvar não importa quem você foi depois procure uma igreja e sirva a Jesus se você já é de Jesus Jesus não me deixe perder a salvação onde eu errei onde eu tenho errado o Senhor me perdoe ele vai te perdoar fecha os olhos pai antes de pedir a manifestação do poder da cura eu quero o poder da salvação salve quem está pedindo a salvação peça eu quero a salvação eu quero ser salvo Jesus Jesus eu quero morar no céu você tem que crer no coração que ele morreu pelos seus pecados você tem que crer no coração que ele ressuscitou dentre os mortos me salve ele está te salvando se você já tem a salvação diga Jesus não me deixe perder a salvação onde eu errei onde eu tenha errado o Senhor tem misericórdia de mim Jesus muito obrigado vem o teu poder sobre a igreja agora meu Deus vem o poder sobre a pessoa que está enferma a doença é grave Deus é um câncer mas o Senhor é Deus e esse câncer está sendo amaldiçoado para assumir em nome de Jesus eu uno a minha fé com a fé deles levanto a minha voz me dirijo ao mal de onde o mal saia ou dor vai embora ou doença vai embora ou enfermidade vai embora você sabe qual é o mal que está no seu corpo diga a este mal sai agora eu digo aos nódulos aos tumores aos caroços que desapareçam agora eu falo a paralisia eu falo a cegueira a catarata o glaucoma eu falo a surdeza o barulho do ouvido que vai embora a mudez a sequela do derrame a sequela da meningite a sequela da cirurgia que deixou essa pessoa sem fala eu digo solta agora sai agora eu digo ao problema cardiovascular eu digo ao problema coronário ao problema respiratório ao digestivo ao mal qual for e eu digo o espírito de enfermidade o espírito de doença solte os movimentos das pernas dos braços da coluna em nome de Jesus levante as mãos Jesus Cristo te dá saúde porque para Deus não há impossíveis digo obrigado Senhor eu recebo a minha bênção eu tomo posse dela em o nome de Jesus amém ó glória a Deus Jesus é bom agora numa atitude de fé eu quero ver você testemunhando levante a mão de quem saiu mal agora agora levante a mão deixa eu te contar não aqui na frente o meu irmão aqui o que foi meu irmão branco pastor Jame eu cheguei aqui com a dor na perna mas fui curado já em nome do Senhor Jesus estava com dor na perna há quanto tempo meu irmão há cinco anos como é que você estava andando andava assim divagazinho imita aqui para mim no corredor na frente aqui há cinco o senhor estava andando era verdade verdadeira verdadeira solta a sua perna agora anda homem de Deus anda agora ó glória a Deus Jesus é bonito pessoal pode correr para Jesus como é que é seu nome como é que é seu nome Valdemir eu congrego ali no Camargo Novo Camargo Novo amanhã o irmão vai lá pregar lá pra nós nosso irmão isso aquele nós estamos esperando o irmão amanhã vai estar cheio lá tem velhinho ali esse baiano velhinho ali amém meu irmão tem muita coisa o verde lá atrás é a dor na perna pastor mas estava mancando ou não não estava mancando não só um incômodo mesmo mas já passou incômodo e passou amém quem mais tem que levantar a mão não tem nada de timidez não quem foi mais levanta a mão levanta a mão o horário aqui é rápido não dá pra demorar você não tem de contar não você é testemunha recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermieis o que? testemunha quem foi mais em nome de Jesus mas nessa perna não é braço também entenda bem é dor no peito uma pessoa que estava com a dor no peito muito forte e não contou ainda por que que não contou? saiu a dor no peito levante a mão quem é que estava com essa dor no peito que foi embora em nome de Jesus levanta a mão pra você contar levanta a mão não deixa de contar não isso pega lá saiu a dor no peito você conta em nome de Jesus que o meu tempo é curto não dá pra demorar muito não tá bom? quem é que estava com a aposta no peito mas estava com o nódulo aperta também dor no estômago aperta o local qualquer que seja dor você conta quem foi mais levanta a mão nada de você que eu tenho que apontar pra você vai irmãzinha você não contou por que que você não vai contar? tem que contar azul eu tinha uma hérnia no estômago e eu apopava e dava pra sentir agora eu não estou sentindo mais que tamanho que dava essa hérnia? que tamanho dela? é tipo menos que um limão um limãozinho pequenininho isso e agora? agora eu não estou sentindo mais Jesus bonito hein a benção está sobre nós nós não podemos é o tempo da visitação e olha se prepare que nós vamos trazer aqui eu vou aqui os dias como eu falei pra soltar na segunda esse sábado nove horas da manhã nós queremos levantar aqui coluna você quer ser coluna da cadeira você ofereça pra Deus que eu vou fazer uma prece pra isso tá bom? ali o azul bom dia pastor Jaime eu estava com a minha visão tudo embaçada eu não consegui nem olhar para o senhor olhar para o senhor direito tudo embaçada e clareou estou vendo o senhor claramente em nome de Jesus eu agradeço é bonito o pessoal não dá tempo porque é do horário pega lá aquele último lá vai você demora eu estava com as vistas muito embaçadas também quando cheguei digitadas mas de graça da Deus agora estou melhor agora deu de limpar a vista manda alguém que está com a vista embaçada só levante a mão não precisa falar no microfone não alguém mais melhorou da visão aqui só levante a mão da vista também quem mais faz assim para eu ver isso mais duas pessoas lá no meio lá na minha direita bem atrás do Valeta lá atrás também olha é quando é uma visitação é grande olha na minha esquerda também pessoas curadas na minha esquerda pessoas curadas das vistas bonito glória não dá para pegar mais sente por favor que eu não vou deixar de passar a novela da vida real por favor em 82 foi aberta a empresa de construção civil as pessoas não pagavam no final da obra começava a complicar não pagavam não era uma coisa estável ele tinha que fazer qualquer coisa para poder ganhar dinheiro ir para a praia vender alguma coisa na praia no verão porque acabava as obras total a gente morava em uma casa bem simples a nossa casa antigamente era avaliada em torno de uns 100 150 mil reais isso quando a gente morava em Torres eu fali por falta de pagamento em 2002 quando eu vim para Gravataí trabalhar aqui eu reabri a minha empresa eu botei tudo em dia de novo e fui trabalhar aqui construindo depois veio outra crise em 2007 foi onde eu vendi um carro porque eu tinha que pagar os meus empregados e fornecedores então eu perdi tudo a minha conversão foi mais ou menos em 2009 todos os cultos que tinha na igreja eu participava ali eu nunca mais saí da igreja ela já convidava para ir na igreja eu não ia eu cheguei a quebrar o CD que ela tinha comprado da igreja eu quebrei tudo revoltado o pastor estava falando durante o culto no patrocinador e eu achei interessante e disse eu de hoje em diante eu também vou me tornar uma patrocinadora comecei a pagar o mínimo as coisas melhorando para nós eu fui aumentando o patrocinador depois que eu me converti isso aí não aconteceu mais a gente ficar sem dinheiro total não em 2010 em diante as coisas normalizaram depois com o tempo que ela está na igreja e patrocinando que a gente foi melhorando a gente viu que foi feito sempre a melhora e eu comecei a aceitar e comecei a acompanhar ela de vez em quando a igreja mas sem batismo sem nada a gente começou a ganhar e aproveitar foi a gente conseguir comprar o terreno aqui fez essa casa bem melhor bem maior essa nossa casa é aquilo que a gente sonhava uma casa bem mais confortável foi decorado como a gente queria foi feito tudo sob medida comprou mais um terreno aqui do lado hoje a gente tem os dois carros na garagem pago e aí fui patrocinando o marido tem dois filhos são todos patrocinadores eu sempre tive um probleminha de coluna nada muito sério mas tinha problema até que um dia a gente levou ele bem mal para o hospital e lá ele ficou quatro meses e meio no hospital sem andar deitado naquela cama lá sem a gente tinha que virar ele porque ele não se mexia o marido de Ieda é diagnosticado com uma infecção grave na coluna chamada de espondilodicite este processo inflamatório geralmente infeccioso acomete os discos invertebrais e vertebrais e é considerado uma doença rara e pode ser fatal mesmo com o uso de antibióticos que é o caso do Luiz que tomando a medicação não melhora ele estava para ir a óbito a qualquer momento e teve uma hora que eu entrei para o banheiro lá do hospital disse eu não aceito o demônio que tu leve o meu marido porque eu sou uma mulher temente a Deus reprendendo aquele demônio e disse assim o senhor dá mais uma chance para ele para ele chegar a se converter porque eu sabia que ele não era convertido e saí daquele banheiro confiante continuei orando ungindo aí teve uma vez que eles voltaram nós no isolamento aí a gente tinha a sorte de ter uma televisão assistir o missionário direto e assim ele foi sendo curado lá no hospital eu digo quando eu sair daqui a primeira coisa que eu quero fazer é fazer o batismo pela fé o quadro clínico melhora e ele recebe alta em fevereiro de 2020 sem bactérias na coluna o hospital me entregou ele já andando de andador de muleta e eu já estava conformada aquilo ali eu achava que eu ia cuidar dele aqui numa cadeira de roda levou uma semana ele estava de volta na obra dirigindo o carro dele hoje eu consigo me movimentar para todo o outro lado e trabalhando bastante eu me batizei e sou feliz até hoje por isso a mesma fé que ela tem hoje eu tenho também hoje nós temos uma casa em terrenos terrenos aqui que a nossa casa aqui é avaliada em torno de um milhão um milhão e duzentos por aí Deus realizou todos os meus sonhos eu posso me considerar uma pessoa feliz realizada aleluia aleluia agora eu sou feliz agora eu vivo bem Jesus salvou a mim e salva-te também agora eu sou feliz agora eu vivo bem com Jesus e mais vale andar com Jesus pessoal é bonito bonito ser patrocinador é participar da obra ele quis participar Deus honrou eu honro os que me honram a infecção séria poderia levar a óbito mas Deus liberta aí a disse estou acostumado já estava me preparado para cuidar dele não a obra de Deus é quem começou a obra é poderoso para terminar Filipenses capítulo 1 versículo 6 vamos ver as missões estamos agora com vários idiomas são no inglês espanhol romeno árabe francês urdu indonésio japonês coreano italiano camboja alemão russo norueguês glória a Deus e o português então é 15 vamos agora direto pessoal com as missões de onde eu vou para a Rússia por favor o lago Baikal é o mais limpo antigo e profundo do planeta terra este lindo lugar fica na Sibéria local pertencente a Rússia a paisagem é estonteante e nos mostra o quão grande Deus é capaz de criar grandiosos e profundos lagos e também nos amar numa profundidade ainda maior e este amor tem abençoado nossos irmãos nos quatro cantos do mundo inclusive na Rússia Olá doutor Soares sou Svetlana aqui da Rússia e quero agradecer por suas orações que Deus lhe dê saúde sempre para continuar fazendo a obra de Deus minha neta Angela precisava passar por uma cirurgia e estávamos muito apreensivos mas pedi oração em sua página e recebi mensagens de fé e apoio de sua equipe graças a Jesus minha neta está muito bem após a operação sou grata a Deus por tudo que ele tem feito na minha família amém Olá doutor Soares e amigos do Brasil meu nome é Galina Vedenina e sou da Rússia queria agradecer por suas orações pois minha filha passaria por uma cirurgia e graças a Deus foi bem sucedida que Deus continue abençoando a todos obrigada não importa a distância a adversidade e os obstáculos para a palavra de Deus chegar até o coração do aflito não existem barreiras a gente morava no morro ainda e a mãe patrocinou só que assim ela não tinha um apego ela pagava um mês aí não pagava outro não pagava outro passava na televisão eu vejo histórias falando e tal e tal e nesse dia ela falou gente realmente acho que isso está atrapalhando quando ela começou a pagar o negócio assim ela até sabe que as pessoas chamam ela para trabalhar e falam assim mãe, pelo amor de Deus fecha essa porta porque as pessoas batem na porta querendo fazer as roupas e é tanta gente para ela atender que ela não tem tempo ela não tem tempo de atender os clientes dela é sábado é domingo é feriado é uma coisa assim ela vem de tudo Deus abençoa ela é muito grande a bênção dela é muito grande tudo que a gente faz em função da obra de Deus a gente sabe que Deus não vai olhar na parte financeira que a gente está dando mas está dando no nosso coração grandes maravilhas Deus faz por nós a cada dia e nosso dever é mostrar ao mundo que ele pode fazer também na vida de todo aquele que crê vale pessoal você vê que estamos alcançando pessoas tão distante e é bonito fazer a obra de Deus esses dias são dias trabalhosos eu costumo dizer que em janeiro o pessoal costuma pagar a conta do papai noel né aí vem IPTU vem IPVA material escolar e a igreja fica de lado não pode não esse dia eu conclamo todos os pastores para falarem aberto a mim das missões e não deixarem de incentivar o povo a fazer o depósito da ajuda e quem tem vontade de ser um patrocinador ainda não é pode se inscrever hoje não precisa dar nada aqui agora depois eu falo do diz da oferta se você vai começar amanhã daqui uma semana duas, três passem lá por favor peça inscrição essa aqui faz no verso você escreve um pedido de oração para que o missionário ore por um propósito volta para mim aqui você tem uma cartela onde tem aqui um QR Code que é uma revista aqui uma oração e aqui as contas para você depositar peça querendo só a cartela pode pedir também não precisa dar doação para isso não onde tem a revista tem aqui pode pedir você de casa pega o celular e abre aqui pega todas as informações e o cadastro também para ser patrocinador está aqui abre no celular na câmera do celular aponta vai sair uma linhazinha lá amarela beijo laranja toca vai sair as informações eu vou dar a conta do Bradesco faça um apelo faça hoje isso tanto quem está assistindo no salto na segunda-feira você que está na segunda-feira faz agora é Bradesco agência 3378-2 conta 29315-6 se o banco é igual é só agência e conta se o banco for diferente você transfere acrescentando o nome da Igreja Internacional da Graça de Deus e o CNPJ 30902803 barra 0001-00 a pessoa pode fazer um PIX com o CNPJ é fácil abre no aplicativo do banco palavra PIX chave PIX esse número aí lotérica qualquer lotérica do país vá ao caixa e diga doação para o show da fé mesmo que não te peçam o código D 3091-2065 ore por nós estamos orando por você não deixe não ganha polé para a emoção não se você sentir de fazer algo especial é o Deus especial que está falando ao seu coração vai vai de coração eu faço esse depósito me dá o testemunho da nossa TV por favor eu coloquei a nossa TV faz uns 5 anos por causa dos programas que eu gosto muito que é o show da fé os programas da IGD ao vivo mora só eu e minha esposa em casa tinha aqueles programas aqueles canais abertos que só tem novela aqueles programas policial aquelas coisas que eu não gostava de assistir aquilo às vezes tinha uma falta de paz com a minha esposa às vezes porque eu não gostava de certos programas ela gostava de assistir eu não gostava então ficava um clima meio ruim assim mas depois a gente começou a assistir os cultos assistir os programas que tem um conteúdo melhor então o clima ficou melhor também a nossa TV é um excelente instrumento de evangelização porque tem palavra de Deus tem oração isso aí edifica muito ajuda muito e às vezes pessoas que às vezes não estão firmes na fé elas ajudam muito as pessoas a se fortalecer é muito bom Nossa TV é muito bom é a da igreja na sua casa passem a programação para quem não conhece pegar quer levar para alguém está aqui toda a programação são 11 canais evangélicos tá bom peça mesmo e você de casa anote aí 0800-2014-1000 nossa tv ponto tv ponto br é o modo de você evangelizar a sua varia fique de pé agora que vamos fazer aqui pessoal eu quero que você se ofereça para Deus agora para você ser alguém mais mais vamos dizer assim mais presente nobre de Deus como uma coluna como um intercessor coluna Deus pode levantar você como um dízimo como uma oferta que vai ser algo grande quer se oferecer para Deus Deus abençoa a sua empresa seu trabalho sua empresa que você não tem o seu trabalho Deus quer levantar colunas no nosso meio vamos orar por isso pessoal feche seus olhos nós vamos chegar perto de Deus agora é um ambiente igual ao céu ou você vai estar simplesmente contemplar a glória de Deus mas uma manifestação muito grande do Senhor uma manifestação muito bonita do Senhor você vai você vai provar dessa glória agora você vai provar de uma presença muito especial de Deus eu quero você perto do alto salmo 48 versículo 12 rodeais rodeais seão cercaia contai as suas torres aqui os versículos foram divididos você tem que pegar o anterior que diz assim alegre-se o monte de Sião alegre-se as filhas de Judá por causa dos seus juízos está falando da igreja de Cristo e depois que ele falou de rodear os senhores disse notai bem os seus antemuros observai seus palácios para que tudo narraja a geração seguinte então todos os detalhes que há na igreja tem que ser notados para passar para a geração seguinte os pais devem fazer isso com os filhos porque eles eram pequenos não iam à igreja não viam como é que a obra de Deus começou como se fazia naquele tempo porque eles se converteram e falando isso os filhos vão crer e vão ser abençoados tá bom rodeia a sua Sião e cerque-a e conte as suas torres conte os detalhes para contar depois para os seus filhos e Deus vai lhe abençoar são tempos maravilhosos que Deus está abençoando não perca venha convide as pessoas que sofrem para que Deus possa abençoá-las você que já é patrocinador obrigado por tudo que fez você que não ajudou esse mês pode ajudar agora indo ao banco e depositando como é que eu pego as informações esse QR Code aqui explica tudo põe seu celular no modo foto enquadra esse QR Code para tirar uma foto dele ao enquadrar não bata a foto fica olhando para ele e aí vai aparecer uma linha amarela você bate e sai informação como se ajuda pelo cartão de crédito transferência bancária lotérica ou pelo Pix lotérica é só ir ao caixa da lotérica e dizer quero fazer um depósito doação para o show da fé fala o convênio 3091-2065 3091-2065 ou faça um Pix aqui tal com a recorde do Pix você pode fazer e amigo que Deus vai abençoar eu não tenho sombra de dúvida disso quando nós cremos no Senhor nós somos pessoas abençoadas nós somos pessoas que vão ser pessoas muito felizes é isso que Deus está falando ao seu coração eu assim eu 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 a eu eu Obrigado.